A polícia pede a prisão temporária do homem acusado de matar a ex-mulher e o atual namorado dela no condomínio da Barra da Tijuca. Aqui, Rose, roda aí. Com base no depoimento do padrasto de Luana Rangel, a polícia conseguiu saber como foi a dinâmica do crime. Chegando na residência, a porta estava aberta. Ele encontra o padrasto da vítima na sala que informa que ela estava no quarto. Ele vai até o quarto, bate na porta, ela demora a abrir, desconfiado, ele arromba a porta e a encontra nua na suíte. Por isso, ele começa a efetuar disparos na porta do banheiro que estava trancada. Quando a outra vítima sai do banheiro, ele a executa, depois mata também a companheira e foge do local de volta no táxi que estava aguardando ele lá embaixo. O taxista também prestou depoimento e deu informações importantes para a investigação. O motorista do táxi veio até a delegacia e informou que no trajeto de volta, que ele foi largado próximo ao Norte Shopping, ele ouviu o indiciado telefonando para alguém, informando que havia acabado de matar as duas vítimas. O acusado de cometer o crime é conhecido como Bruno. Está foragido e, segundo a polícia, tem ligações com o tráfico de drogas. O Bruno, ele é traficante da comunidade lá da Vila do João, ele está foragido e a família relatou que não era a primeira vez que ele era agressivo.